E aqui em Três Lagoas, muitos furtos de fiação têm sido registrados aqui na nossa cidade. Somente neste mês agora de maio, cinco flagrantes foram registrados. Infelizmente, as pessoas não estão respeitando nem mesmo as repartições públicas. Prédios públicos são alvo aí dos bandidos, comércios, estabelecimentos comerciais, residências também. Vamos acompanhar como que está esta situação aqui em Três Lagoas, nesta reportagem do Israel Espínola. No último final de semana, três prédios públicos foram invadidos por ladrões. O alvo dos criminosos, a fiação elétrica, a unidade de saúde da família no bairro Nova Três Lagoas, a biblioteca do SESI no bairro Santo Dumont e a bomba de água da Segunda Lagoa. A ação criminosa não perdoou nem mesmo a bomba de água aqui da Segunda Lagoa. Ainda é possível ver a pedra que eles utilizaram para escalar o muro com mais de dois metros de altura e entraram nem respeitando mesmo a concertina, que é um aço cortante. A Polícia Civil agora investiga quem são esses criminosos que roubaram toda a fiação elétrica. Israel, é uma preocupação da Polícia Civil esse assunto de furto de fios de cobre, também como os outros crimes que acontecem na cidade. E nós estamos preocupados para esclarecer esses furtos e trazer à baila e à sociedade os responsáveis. Para tanto, nós já há alguns meses para cá, estamos fazendo algumas incursões em ferrovelhos. O nosso setor de inteligência está atuando quase que 24 horas na obtenção de informação sobre isso, além de uma força tarefa das próprias delegacias, com os delegados titulares empenhados na sua área de competência, esclarecer os furtos que acontecem com relação a furtos de fios. De acordo com o delegado regional de Três Lagoas, não existe um perfil desses criminosos. Tanto usuários de drogas quanto pessoas de má índole acabam cometendo este crime. Um problema que não é exclusivo de Três Lagoas. Infelizmente, não é um caso recorrente só em Três Lagoas, mas no Brasil inteiro. Isso também é fruto da evolução da cidade, do crescimento da cidade, de questões sociais e de saúde, viciados em drogas, que pegam esse produto para barganhar. E assim também pessoas de má índole que almejam o valor financeiro do cobre. Mas tudo isso é colocado em pauta, em análise, e o nosso trabalho é tentar esclarecer o mais rápido possível e demonstrar à sociedade que não ficarão impunes. Nesta semana, um homem foi preso em flagrante após ter furtado a empresa onde trabalhava. A inteligência da Polícia Civil tem trabalhado para combater este crime. E o resultado foram cinco flagrantes neste mês. O delegado ressalta que o comércio de ferro velho e materiais recicláveis também estão na mira da polícia, pois receptação é crime. De dois meses para cá, mais de cinco, seis flagrantes foram elaborados. Segunda-feira agora, o setor de investigação nosso autuou mais um rapaz em flagrante e identificou um receptador, um ferro velho aqui de renome na cidade. Então o trabalho vem sendo feito. Nós contamos com a sociedade também, as denúncias para SIG ou até por 9-0, né? Para que nós possamos ainda mais obter informações e identificar essas pessoas.